Ler o enunciado uma primeira vez pra você entender o que que tá falando. Você entende qual que é o assunto. Aí você vai ler o enunciado mais uma vez, marcando, circulando, sublinhando, fazendo setinha naquelas palavras mais importantes. Então, se tem uma palavrinha processual, já marca. Tem nome de pessoa, marca. Às vezes você vai precisar até gastar um minuto pra desenhar. Então, vamos supor que tenha lá, João, José e Maria compraram um imóvel. E aí, João em condomínio, João vende sem dar o direito de preferência a Maria. E aí o enunciado vem trazendo um monte de informações. No final do enunciado, você não sabe mais quem é João, você não sabe quem que é José, você não sabe quem que é Maria. Às vezes, compensa você tirar um minutinho, desenha, faz um bonequinho ali, a setinha. João, bonequinho, José, bonequinho, Maria. Na Maria, você ainda coloca um cabelinho maior pra diferenciar. Aí, você vem marcando, ó. João, foi ele que comprou o imóvel? Escreve, comprou o imóvel. Vendeu pra José? Vendeu. Preferência. Então, você vai anotando essas informações, porque vai ficar mais visual na sua mente. E isso vai facilitar. Outro exemplo. É uma questão que trata sobre prazos. Prazo pra recurso. Aí vai trazer, tá, fulano foi intimado no dia tal, seu advogado recebeu a intimação no dia tal, protocolou no dia tal. Então, você vai ficar confuso? Faz uma linha do tempo. Dia tal, aconteceu tal coisa. Dia tal, aconteceu tal coisa. Mesma situação com prescrição. Lá, tá falando sobre prescrição? Anota as datas. Faz uma linha do tempo. Às vezes, você vai ter que fazer cálculo. Questão de prazo ainda de recurso. Data pra protocolar recurso. Às vezes, você tá com dificuldade de contar os dias, desenha um calendáriozinho. Então, são coisas que você precisa conseguir fazer, assim, bem rapidamente, pra não gastar muito tempo, mas pra conseguir entender, saber exatamente o que o enunciado tá falando. Porque só quando você sabe exatamente o que o enunciado tá falando, é que você vai conseguir efetivamente responder corretamente.